Olá pessoal, espero que estejam bem. A minha dica é sobre arte, história e cultura. Trata-se do projeto Brasilianas, um projeto da Biblioteca Nacional, que se desmembra em dois grandes repositórios de arte brasileira, a Brasiliana Fotográfica e a Brasiliana Iconográfica. A minha sugestão aqui de hoje é sobre a Brasiliana Fotográfica. Então vocês podem acessar o site, tem esse layout. Vocês podem clicar aqui em acervo e a partir do acervo vocês podem selecionar por data, autor, assunto, local. Eu escolhi local e fui ver aqui algumas imagens históricas da minha terra natal, Alagoas. E acabei descobrindo uma história muito interessante aqui da Esther Caldas, sufragista. primeira eleitora do estado de Alagoas. Então tem um acervo muito grande de imagens e de ícones também sobre a história do Brasil, que vale muito a pena conhecer e explorar. Fica a dica, fique bem. Fica a dica, fica a dica, fico 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 a dica